Música 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 Deixe-me preciso andar, vou por aí a procura, e não vou chorar. Deixe-me preciso andar, vou por aí a procura, e não vou chorar. Deixe-me preciso andar, vou por aí a procura, e não vou chorar. Deixe-me preciso andar, vou por aí a procura, e não vou chorar. Deixe-me preciso andar, vou por aí a procura, e não vou chorar. Deixe-me preciso andar, vou por aí a procura, e não vou chorar. Deixe-me preciso andar, vou por aí a procura, e não vou chorar. Deixe-me preciso andar, vou por aí a procura, e não vou chorar. Deixe-me preciso andar, vou por aí a procura. Deixe-me preciso andar, vou por aí a procura, e não vou chorar. Deixe-me preciso andar, vou por aí a procura. Deixe-me preciso andar, vou por aí a procura, e não vou chorar. Deixe-me preciso andar, vou por aí a procura, e não vou chorar. Deixe-me preciso andar, vou por aí a procura, e não vou chorar. Assim... Deixe-me preciso andar, vou por aí a procura. 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 O meu coração já estava acostumado Com a solidão, ele iria até ao meu lado Você iria ficar, você veio pra brigar Você iria ficar, você iria cantar assim A gente vai ficar, você iria ficar, você iria ficar Você iria ficar, você iria ficar, você iria ficar Você iria ficar, você iria ficar, você iria ficar